Vamos lá então. Episódio 19 de Vinland Saga, temporada 2. A Batalha da Fazenda de Kétio. Nós estamos do lado de quem? Não sei mais. A Batalha da Fazenda de Kétio, temporada 2. A Batalha da Fazenda de Kétio. Perdeu, todo mundo perdeu a cabeça. E vai perder literalmente também. A panela na cabeça, senhor. Beitaram todo mundo, mano. E aí, Tófim, você vai lutar ou você vai ficar olhando? Tófim, Tófim. Sim, mas… Dá pra gente aproveitar a guerra pra tirar todo mundo dali, né? Porque eu acho que eles não vão sobreviver ao canudo. Aaaaaaah. Mudou muito, mudou muito. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. Agora ele tem uma baita de uma cicatriz ali, né? Ai, ai, ai. Aaaaaaah. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Minha parte, mas... E aí, ai. Sério. E aí… E aí… E aí… E aí… E aí… E aí… E aí E aí E aí E três vezes não cantando de longe E aí E aí E aí E aí E aí E aí eles estão chegando Antes do esperado Antes do esperado Nota E aí E aí E aí E aí E aí Nossa... Já deu ruim, já. Já deu ruim. Fudeu. 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 Eu ainda pensei que a gente... A galera, não vou falar gente demais. Que teriam alguma chance... Fudeu. 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 o bando de jodido não são só 100 homens então não são qualquer 100 homens né são 100 pessoas igual o Torgil exatamente o jones vinkings o jones vinkings o jones 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 É isso que eu falei aqui agora, o que a gente tinha falado. Eu não lembro qual episódio, nem lembro em qual situação foi. Mas eu lembro que tinha sido revelado, que não era ele, né? Eu não estava nem lembrando disso. Mas isso aqui já foi revelado, não é plot não. Então, ele criou uma afeição pelo falso punho. E ele só vai porque ele sente que deve alguma coisa. Não, isso torna ele mais lixo ainda, por aquela cena lá, dele batendo na mulher. Eles vão também. Não pelo velho, vão por ele, eu acho. Não. Eita que o pau vai torar agora. O que é que eu falo agora? Eu não vou falar agora. Nossa senhora! Ah, meu senhor! Nossa, vai dar muita merda agora. Ai, minhas costas tá doendo. Eita, eita, como ela tá atorando. Eu tô atorando, enfim, uma saga. O que é que eu falo agora? Eu iria pela água. À noite, pela água. Olha só. Bando de inúteis. Nossa. Pra ele conseguir matar o rei, será? Tchau. Pra ele conseguir matar o rei. Que ele conseguir matar o rei. Então eu seguir sequer... É, não é, não é, não é? É... É, não é? Ele tá pela água, mano. Porque se ele está usando eles de bait, a atenção toda vai estar na frente, ele vai chegar por trás. Eu acho que vai ser isso mesmo. Mas o Kanudo não vai morrer. Ou vai? O cara ficou maluco! Meu Deus do céu, que confusão. Olha o Toffin insistindo de ficar amarrote. O que é que o Toffin vai fazer? Eles vão fugir! Boa! É disso que eu estou falando. E cadê o velho? Não é isso? É a parte da sua? É uma vez fracassada. Isso é irrompeu? Ele! Não esqueça de fazer tudo. Mas ela morre com o dinheiro para ser bom. A coisa mais fracassada. Isso foi o meu amigo. Es eu, ela vai matar a sua mãe. Nossa, eles vão chegar semana que vem, onde que é que eles queiram chegar. Nessa velocidade… Ai, ai, ai. Ah, meu Deus do céu. Ela tá morrendo também. Ah, meu Deus. Ah, não, mano. Ela tá morrendo também. Ah, caralho. Ah, mano. Porra, velho. Isso. Tchau. Eu acho que ela não vai morrer não. Não é possível que ela também vá morrer. Não é possível. Eu acho que ela não vai morrer. Eu acho que era para dizer adeus aos filhos. Então ela vai voltar a vida para dizer adeus e voltar para a morte? Ah não, espera aí. Ah não, se ela morrer eu vou ficar puto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou eu, você sabe? Como é que o Kuei está? Tchau, tchau. Nossa senhora! Cabeças estão voando literalmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Faz mais barulho, pra todo mundo saber que tu tá atrás dele. Ai, cabouse! Cabouse! Ou ele morre ou o Canudo morre, mano. Um dos dois.